Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar meu braço E no meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor Do amanhecer Ai, essas canções Essas canções do Roberto Me matam Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Você cansada Te dar meu braço E no meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos Na mesma estrada Que continua Depois do amor Depois do amor No amanhecer No amanhecer Eu te proponho O amanhecer O amanhecer Eu te proponho Amém.